Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas é Viu. Hoje eu estou passando para vocês aqui para mostrar uma gameplay do jogo automobilista. Eu entrei em uma partida aqui entre brasileiros, no homem aberto do automobilista. Um jogo um pouco mais agressivo na pilotagem comparado ao Assetto Corso e Competizione. E também um jogo que traz o desafio de várias categorias, além de circuitos nacionais. É praticamente um motor gráfico, uma jogabilidade muito semelhante ao Project Car, um jogo feito pela Razer. Acho que muita gente já conhece, talvez é o melhor simulador para você fazer categoria Stock Car, categoria brasileira. E também alguns carros de fórmula, também é interessante. Tem uma variedade de carro muito grande e alguns DLCs interessantes para a gente poder brincar. Esse jogo aqui, a gente está em uma sessão de classificação, eu vou abandoná-lo depois, porque são dicas. Vou baixar um pouquinho do som aqui. E vamos pilotar com o carro aí, numa classificação rápida aqui. O jogo graficamente ele perde um pouco com relação ao Assetto Competizione. Olha o carro da Safety Car ali. Mas na parte de som também é muito interessante e a jogabilidade é um desafio à parte. Circuito aqui de Cascavel. Só depois tem que ver se eu consigo configurar meus pedais. Estou filhando no pedal do meio do G29. O problema aqui é que você tem que ter uma tocada muito boa, muito sensível. Para esse jogo aqui, como eu não passei agora da linha. O meu setup aqui está padrão. Vamos ver só para algumas voltas de quadra ali. O jogo que até certo ponto desafia bastante é nessa parte de gripe. Você não vê aquele pneu cantando, mas você vê o carro deslizando bastante. Aqui pelo jogo do Competizione. Comparado ao jogo do Competizione, que é uma jogabilidade. Não que seja mais fácil, mas é diferente. Um camarada ali com um leg ali na frente. Mas a sensação de imersão deste jogo é muito boa. Lembrando que ele não tem câmeras de fora, tá? Só câmera de capacete, câmera de passageiro. Vou preparar uma voltinha aqui. Vamos lá. Essa curva é muito legal. Essa curva é muito legal. Vamos lá. É só um quali, tá, galera? É só um quali. Tá no controle de tração nível 5 aqui. O ABS, acho que é mais ou menos isso também. Andando mais na safe, aí na segurança. Ah, eu pego de fora aqui. Isso é puxado pra fora da pista. Ainda daria, acho que pra fazer mais uma volta, não. Não daria mais pra fazer outra volta. Só mostrando um pouquinho aí no canal aqui pra vocês aí. A gente tem um grupo também do automobilista. Tem pessoal ali fomentando pra jogar. Ainda tem que testar realmente servidores. Eu acho que é o mesmo problema que o competicione. Você precisa de servidor dedicado pra ter estabilidade. É uma jogabilidade mais difícil, mas também mais gostosa. Eu achei mais gostosa do que a do Assetto. É claro que tem várias categorias. Aqui no Assetto só tem o GT3 e GT4. Mas o fato de você ter circuitos nacionais é muito interessante. De você experimentar aqui no... Acho que dá mais uma, hein? Acho que dá mais uma. Vamos tentar mais uma aqui. Dá mais uma. Vamos lá. A última. A última. A última. Ah, perdi. Deu pra experimentar um pouquinho. Eu só liguei um pouquinho antes de abrir o lobby aqui dos grids de domingo do clube. E deu pra brincar um pouquinho aí nesse jogo. Quem sabe muito em breve a gente não teste ele também com o pessoal aqui que acompanha o canal. Espero que tenha um mínimo de estabilidade ali. O jogo ele é bem simples. A parte de setup dele ali é bem simples. Claro que você tem que ter uma certa noção pra vários gerenciamentos ali. Como também, por exemplo, a sequencial, opa, relação de marchas. Acabou o combustível do zaquinho. E quando acaba, acaba mesmo, né? Vocês estão vendo aí que não tem choro. E eu tava perto dos meus boxes ali. Mas, de qualquer maneira, eu achei muito interessante o jogo aí pra gente brincar um pouquinho. Já vou sair aqui da sala. Pois entrou a sala. Aqui tinha pouca gente. Rapidinho ela encheu. Aí tem cerca de 29 pilotos aqui. E a parte de configuração do setup, tudo em português. Aqui bem simples de você entender. Mas, claro, complexo pra estudar, né? Os acertos ali. É um jogo interessante. Às vezes vive em promoção. É muito importante também reforçar sobre isso. É um jogo que vive ali em promoção pra você experimentar. E uma oportunidade de você andar em circuitos nacionais. Eu nem vou mostrar aqui as opções de pista do jogo. Porque eu tenho todas as cadeiras de ser do jogo. Mas, é um jogo, realmente, pra se experimentar bastante. Ele é bem, muito mais avançado do que, por exemplo, o MS1 Automobilista 1. E, acho que eu não tinha mostrado aqui no canal em nenhuma oportunidade. Mas, deixei essa gameplay aí pra quem quiser conhecer um pouco. Como eu falei, é um jogo ainda sempre, quase sempre, em desenvolvimento. Mas, você tem muita opção aqui de carros e pistas pra andar. Principalmente, quando se trata dos circuitos nacionais aqui. A gente tem muitos traçados ali de circuitos nacionais. Entre traçados alternativos, trito e oval. É muito interessante de explorar aí o jogo Automobilista 2. Vocês vão ficar ouvindo, no fundo, algum som aqui. Mas, é com relação ao jogo do peixe aqui que eu tô acompanhando com o São Paulo na Vila. Valeu, galera. Um abraço. Espero que tenham gostado aí da gameplay só. De entrada aqui no canal, só pra vocês experimentarem um pouquinho. Pelo menos, verem um pouquinho como funciona aí o Automobilista 2. Valeu.